Aqui no Brasil, nas terras tradicionais, nós temos incentivos como tratamento ecológico de esgoto, agrofloresta, criação de abelhas nativas sem ferrão e diversas outras atividades ecológicas. Como vocês veem essas iniciativas para dentro da cidade? Se cabe isso dentro das cidades? Porque a gente vê muito pouco, até mesmo dentro das escolas e faculdades, discutir sobre essas iniciativas ecológicas. Eu imagino que eles são muito bem-vindos em cidades, em urbanos ou em escolas. Eu acho que qualquer coisa que traz pessoas mais perto de entender a conexão entre pessoas e natureza e a gente que tem isso, especialmente para crianças em cidades que não tiveram essa experiência, é fantástico. Obrigado. Obrigado.